E ai soberanos, eu sou o Kaleri, e hoje vou fazer mais um pré-jogo nessa porra. E hoje, é ganhar ou vencer, pro bagulho ficar mais tranquilo, e com o decorrer do tempo, ficar mais favorável, até o tetra da Libertadores, porque no próximo ano, eu quero apresentar esse programa, com 4 taças. E a partida de hoje, é meio que um clássico, por conta da rivalidade, das tretas, e as ajudas na briga. O São Paulo enfrenta, o River Plate, mais conhecido, como Galinhas, 2ª Divisão, ou até mesmo, os malucos que tomaram, uma surra de pau mole pro Barcelona, igual ao Santos. Na verdade, os caras não ganham do Barcelona, nem no Playstation, querem aprender a ganhar do Barcelona, vê lá o VP do Mundial de 92, seus bobão. Eu e o Kaleri, já fiz gol no River, no passeio de 5 a 0 do Boca Juniors. Esse jogo, se não for na técnica, tem que ser na raça, e se não for na raça, tem que ser na porrada. O vixe, muita treta, chega a tremer. Vixe, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Vixe, muita treta, vixe. Se é louco Pereira Punk, só por Deus irmão, o bagulho é louco memo. Mas a pergunta que fica, é quem que vai nos ajudar na briga, já que ainda não temos, nem batedor de pênalti, e nem ajudante na briga. Todo jogo do São Paulo contra esses argentinos, termina na porrada. Tudo começou na Sul-Americana de 2003. Após o São Paulo abrir o placar, as bichas do River ficaram com raiva. Aí começou uma treta de leve, só pra aquecer. Porém, o jogo continuou violento pra caralho, até o juiz apitar, e começar a pancadaria, e foi chute voadora pra todo lado. Luiz Fabiano falou a frase, mais foda de todos os tempos. Na porrada, já sabemos que levamos, uma grande vantagem, agora confira os números contra os malucos. Ao todo foram, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, e 4 derrotas. Porém, em jogo de Libertadores, foram 2 jogos, e 2 vitórias do São Paulo. O último jogo do São Paulo, contra o River Plate, foi na semifinal, da Libertadores de 2005, lá na Argentina, e o São Paulo deu uma surra de palmoli nos caras, e vencemos por 3 a 2. O maluco que hoje joga na galinhada, abriu o placar. Júnior deu um puta passe, pró amoroso fazer o segundo. E Fabão, chutou o lá da puta que pariu, pra fazer o terceiro, que golaço do caralho, o goleiro não viu nem a cor da bola. E os gols do River Plate, não importam, eles tomaram no cu de qualquer jeito. Outro lance foda nesse confronto contra os malucos, foi o puta carrinho, que o Lugano deu no maluco do River Plate. Que carrinho foda da porra, não foi uma voadora, mas também foi foda pra caralho. O São Paulo deve ir a campo, com essa seguinte escalação. No gol, Denis das Faltas. Bruno dos cruzamentos errados. Dios quebra perna de Argentino Lugano. Maicon. Com essa zaga, só o goleiro do River Plate, que não vai sair com a perna quebrada. Mena. Hudson. Thiago Mendes Eto'o. Carlinhos. Ganso Acima da Média. Centurion. Caleri. E esse, é o time de hoje. E esse foi o pré-jogo de hoje, vamos São Paulo em busca do Tetra. E vamos ficando por aqui, deixam o like, e se inscrevam no canal. Valeu, falou. Trinta Libertadores, não aluno estádio, sou ex-abrasileiro, nunca fui rebaixado.